Hoje é live, a Marisa está aqui para ir lendo, obrigada, viu Marisa? Você sente muito gentil ouvindo aqui na jornada, uma amiga muito querida. E você também, uma amiga querida. Delícia! Pode entrar que eu já estou lendo. Isso aí, gente. Olha que legal, eu deixei ali, deixa eu virar aqui para você ver, está vendo? Um trabalho que eu fiz usando a folha de ouro, um moderno figurativo, vou pintar aquele painel que está ali branquinho. Passei o domingo pintando aquele painel, foi bem legal. O que eu fiz ali? Eu peguei uma foto minha, estou bonitona aqui na foto, né? Foi a Jô Tavares que fez um ensaio fotográfico meu, e a partir das fotos eu fiz o desenho e pintei. E eu vou demonstrar aqui para você, eu vou te ensinar a fazer um desenho. Você pode pegar um desenho na internet, uma foto do seu filho, o que você quiser. Pode ser um figurativo de uma forma humana, ou não, poderia ser um floral. Ou simplesmente desenvolver um abstrato, pode ser uma paisagem, você fica ali. Por exemplo, eu peguei aqui uma outra referência, eu gostei bastante. Peguei no Pinterest essa referência, que eu achei super bonita, né? E vou até te passar dicas de desenho, de construção. A Marisa sempre fala assim, a Norma, ensina o pessoal, mostra como você desenha, né? Então, eu vou mostrar. Não precisa ficar igual, tá? Se liberte um pouco em relação à parte do desenho. Eu já peguei essa daqui, porque ela já tem um resultado aquarelado interessante, de referência. A minha aqui, que eu achei isso muito legal também, eu peguei uma foto e fiz a interpretação dessa foto com um trabalho mais autoral. Porque, dependendo do nível que o artista está, é interessante ele ficar mais dentro do autoral do que ficar nas reproduções. Então, vale a pena, assim, sempre. E se você desenvolve um trabalho a partir de uma foto, a chance de mais originalidade aumenta do trabalho. Porque vai ser a sua interpretação da foto, a forma que você olha, o que você extrai de essência daquele trabalho. E isso traz mais originalidade. Então, eu vou demonstrar como eu faço o desenho ali, a Marisa vai lendo. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Vou mostrar depois as cores que eu vou usar. A gente vai trabalhar um fundo. Aqui você vê, aqui no fundo da tela, um pedacinho da aplicação da folha de ouro e o trabalho que eu fiz no fundo. Eu usei, estou lá achada assim, para não tirar do empadramento. Eu usei tinta acrílica. E uma tinta acrílica que dá um efeito de transparência e não cobertura. Separei até aqui as cores que nós iremos trabalhar. Então, aqui, por exemplo, o Marrom Van Dyck da Acrilex. Dependendo da marca também, é uma tonalidade. Tem alguns, por exemplo, o Marrom Van Dyck tem da Cor Fix. Às vezes, não dá a mesma transparência que este aqui dá. Então, por isso que eu separei a paleta de cores que eu usei. O vermelho óxido transparente também dá da Cor Fix. Esse Marrom Van Dyck é da Acrilex. O vermelho óxido transparente dá da Cor Fix. Para eu fazer um tom café, eu vou misturar um tom avermelhado. Que pode ser esse Marrom Van Dyck ou, então, o Terra de Siena Queimada. Com um pouco de azul. Um azul, né? Legal. Para fazer um tom mais café, mais escuro para alguns lugares. Vou colocar um pouquinho do branco na paleta, mas eu não quero abusar muito do branco. Está aqui. E os outros materiais que a gente vai utilizar é a folha de ouro. Vou mostrar aqui. Vou pegar aqui a folha de ouro. Um mordente. Existe vários tipos de folha de ouro. Existe folha de ouro nacional, para artesanato. Existe a importada, que ela é mais cara. Então, por exemplo, se você paga aí por aí. Uma nacional, você vai pagar aí, tipo, 40 reais, 25 folhas. A importada, 110, 25 folhas. Existe a folha de ouro de verdade também. Então, dependendo da utilização da folha de ouro, você... Do que você pretende desenvolver, você pode fazer a escolha. Uma folha de ouro de verdade, verdadeira também. Um pacote com 25 folhas. Tipo, tamanho 8x8, assim, deve estar quase mil reais. Talvez, acho que 800 e pouco. Aí, depende do trabalho, né? Nós iremos usar nacional mesmo, tá? Aqui. E o veículo de fixação da folha de ouro, usaremos um verniz mordente. Esse aqui, ó. Depois, eu faço uma revisão, conforme nós iremos, né? Aplicando aqui os produtos, aí eu vou falando. Às vezes, eu pego também um pouquinho de talco ou amido de milho, pra passear na mão, pra folha não ficar colando muito nas mãos também. Ajuda um pouco. Polinho de limpeza e pincéis. Então, vamos começar o desenho? E aí, Frida, você tá aqui? Ah, Frida lá, gente. Veio me ajudar também, Frida. Aqui. Marisa, parece que alguém tinha chegado. Chegou alguém? Não. Não? Só se entrou em outro... É. Bom. Eu começo por um oval. A forma predominante da cabeça é um oval. Eu vou fazer aqui um oval. Vou fazer bem clarinho, tá? Oval. Eu divido esse oval no meio, pra fazer... Pra colocar a linha dos olhos. Eu vou dividir o oval dos... Eu faço umas linhas imaginárias. Da linha dos olhos até aqui, no final da linha do queixo, eu divido ao meio, pra linha do nariz. E da linha do nariz até o queixo, eu divido em três. Acho que você tem que abaixar o teu volume, né? Aí eu divido aqui, esse oval do nariz até o queixo, eu divido em três, pra separar a linha da boca e da curva do queixo. Eu vou deixar mais assim. De lado de baixo. Pra ele... É... Assim, né? É. Ah, 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 ah. Legal, legal. É. Aí eles vão vendo. Tá. O Héctor já entrou. Boa noite. Oi, Héctor. Da Val também. Oi, Da Val. Vou dividir aqui ao meio, a linha na vertical. E eu dividi na horizontal. Tá bem clarinho, mas depois eu vou passar o pincel por cima, você vai visualizar melhor, tá? Como a pintura é mais aquarelada, se eu fizer o traço muito forte, ficou um trabalho muito poluído. Então, eu prefiro fazer assim, bem clarinho mesmo. Aí eu vou fazer... Deixa eu colocar aqui do lado coladinho, pra ficar melhor, pra visualizar. Então, vou repetir aqui usando o meu rosto como um modelo. A cabeça forma predominante um oval. Eu dividi ao meio pra linha dos olhos. Dividi da linha dos olhos até o queixo, ao meio pra encontrar o final do nariz. E do nariz até o queixo, eu dividi em três partes. A primeira é pra divisão dos lábios e a segunda é pra curva do queixo. E a colocação das orelhas, eu sigo a linha imaginária dos olhos e do nariz, pra encontrar a orelha. Aqui e aqui. Encaixa a orelha. Aí agora, pra colocar os olhos, eu pego esse oval e divido em cinco partes. Então, observa que entre um olho e outro olho, cabe um olho, né? E aqui, mais esses espaços, um olho aqui e outro aqui. É como se eu dividisse em cinco partes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco partes. Vou dividir aqui. Em cinco partes. Se eu descer uma linha imaginária do canto dos olhos até aqui o final, eu tenho a largura do nariz. Então, eu marco aqui a largura do nariz. É lógico que dependendo da origem de cada um, pode ser mais largo ou não, né? Quando eu fiz, a partir da minha foto, eu usei a minha foto como um ponto de partida, mas eu deixei algumas características que representassem mais sensualidade, mais um ideal de beleza. Por exemplo, deixando os lábios mais carnudos. Aí eu fiz alguns ajustes. Foi bem interessante. Depois eu conto a história pra vocês em um momento que o trabalho precisar secar. Agora eu vou correr um pouquinho pra adiantar o processo. O final da boca aqui, se eu descer uma linha imaginária do centro dos olhos, eu tenho o final dos meus lábios. Então, eu pego o centro dos olhos e marco aqui o final. Então, eu tenho aqui uma marcação de leve dos traços principais. Vocês não estão vendo nada, eu sei, tá? Mas vai observando que daqui a pouco vai fazendo sentido, viu? E aí eu venho começando a parte dos olhos. Eu encaixo aqui a parte da pupila, da íris. O espaço negativo, eu observo, do globo ocular. Aquele triangulozinho. A lágrima. Um corte da pálpebra. A sobrancelha. Observe também aqui no desenho, o espaço negativo entre a pálpebra e a sobrancelha. E aí você entrou na live pra entender como que usa a folha de ouro. Mas calma que eu chego lá, você tá ganhando algo a mais. Você vai entender sobre como construir um desenho. Qual é o método que eu uso pra fazer um desenho, né? Por sinal, Maria Alícia Milton Bular, querida Norma, é um privilégio te observar trabalhando. Que bom, obrigada. Luiz Fernando já entrou, a Hélia Garcia também, boa noite. Oi, Hélia. Márcia Guimarães, boa noite, saudades. Que legal. Eliane da Avanço, boa noite. Oi, Eliane. Oi, Eliane. Tudo bem? Como está o Tuporanga? Tudo jóia aí? Boa noite. Você falou alguém Garcia, né, Maria do sobrenome? É, Hélia Garcia. Hélia Garcia. Olha que legal. Eu estou desenvolvendo uma série, possivelmente vai pra uma clínica do doutor Paulo Garcia. Aqueles retratos que eu estou fazendo, provavelmente eles irão pra lá. Então, aqui eu estou marcando a parte da construção do nariz. O nariz eu faço bem sutil também. As narinas, o volume aqui da cartilagem. E a boca. Os lábios superiores. O formato do queixo, seguindo, pode seguir as características do seu modelo ou não. Eu peguei essa referência, como eu disse, como um ponto de partida. Não precisa ser igual. E depois eu vou fazer os detalhes do cabelo que sobrepõe. Isso aqui dá pra seguir depois no segundo momento. Agora eu vou já vir com a tinta, porque, como eu disse, às vezes vocês não estão vendo aí. Bem clarinho, né, Marisa? Eu vou apagar, inclusive, as linhas de construção. Mas antes de apagar, vou ver se eu chego mais perto pra ela ver, pra você dar uma olhada. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Então, o formato predominante é um oval. Eu dividi pra encaixar a linha dos olhos. Depois daqui até aqui, eu dividi pra linha do nariz. E do nariz até o queixo, eu dividi em três partes. A linha da boca e a curva do queixo. Como a minha modelo é os lábios bem carnudos, assim, então, eu deixei bem mais largo. Agora vai fazer mais sentido, porque eu vou trabalhar o conto. Aqui. Subi um pouquinho. Tá tudo bem? Tá dando pra ver, né? O quadro certinho. E eu vou fazer, vou começar usando o marrom Van Dicke da Acrilex. Eu compro de pote, assim, de 25, de 250 ml. Rende mais. Aqueles potinhos pequenos da Bisnaguinha também dá certo, mas... Eu prefiro assim. Eu gosto de pincel, assim, de pelinho mais longo. E a tinta acrílica, ela é solúvel em água. Então, aqui eu já tenho um recipiente com um pouquinho de água. Vou diluir um pouquinho aqui. Trabalhar com espessuras diferentes no pincel aqui, sabe? Um mais fino, tipo o número 2 chato, o número 4, e o outro, talvez, o número 6. E aí, você vai usando a observação pra fazer, como se você fosse contornando esse desenho. Aí, você fala assim, Norma, e eu tenho desafio com desenho. Eu não consigo desenhar. O que que eu faço? O que que eu faço? Você pode apelar, tá? Você pode transferir com carbono mesmo o desenho que você deseja, sabe? Você pode escolher um desenho na internet, fazer uma ampliação numa copiadora e transferir com carbono. Tudo bem também. O importante é você sentir prazer em fazer a sua pintura. Isso que vale, né? Agora, se você tiver a oportunidade de exercitar o desenho, também você vai encontrar um prazer enorme em desenhar. Vai gostar bastante. O desenho, a gente acessa o lado perceptivo, o lado intuitivo. Então, agora, conforme eu desenhar, se eu ficar um pouquinho quieta, é normal, viu? Aí, a Marisa aproveita e vai falando aí, Marisa. Vai conversando. Sobre a folha de ouro, enquanto eu passo aqui e redesenho com uma tinta, eu tava dando uma olhada na folha de ouro na internet, pesquisando e tal, e eu vi que... Você pode usar a folha de ouro. Eu já usei bastante também, ensinei bastante. Pra molduras, esculturas. É uma opção interessante pras minhas alunas que fazem esculturas. Aplicar a folha de ouro. Eu coloquei num salão, essa semana, salão do Silvio Amaral, uma escultura que eu fiz folhada a ouro. O resultado ficou muito interessante. Então, eu faço o contorninho. É uma pintura aquarelada. Então, a gente trabalha sempre a tinta com bastante adição de água. Vou contornando o globo ocular, as linhas principais do meu tema. Como se fosse a essência do trabalho. Marisa, alguém falou alguma coisa? Não, não mais. Não mais. Acho que o pessoal tá prestando atenção. Tá prestando atenção. Tá. Agora, eu vou pegar um pincel um pouquinho mais largo, tipo um dos seis. E fazer as linhas de contorno do rosto. Sugerindo a orelha. Se você não está usando o pincel, deixa sempre o pincel num botinho com água. Porque a tinta que ele te endurece. Você pode perder o seu pincel. Agora, eu estou mudando para um pincel um pouco mais largo. Peguei aqui o número 12, chato também. Continuo com a mesma tinta. Eu estou usando o Marrom Blandique, da Acrylex. É uma tinta que dá uma transparência bem legal. Eu vou marcando as linhas do cabelo. As linhas principais. Só para ficar agradável aí no vídeo. Como que está aí, Marisa? Está dando um pincel? Está joia, está joia, né? Está vendo bem. Que legal. Agora está bem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou retirar minha paleta daqui, para não cair pedacinho da borracha. E vou apagar aquelas linhas de construção. Aquelas linhas imaginárias. Agora sim, né? Dá para falar e vocês visualizarem. Se a opção for para um tema figurativo, no caso aqui no retrato, capricha nas proporções do desenho. Existem bastante livros de anatomia que falam sobre proporções para ficar bem assertivo, bem agradável o seu tema. E aí, como seca rapidamente, já estou passando a borracha sobre a tinta. Já secou. E aí, vocês me perguntaram aí, o que eu fiz com a minha tela aqui, antes de fazer essa técnica? Se eu fiz algum preparo na tela? O que vocês acham que eu fiz aqui nessa tela antes? O que você acha, Marisa? O que você acha que eu fiz com a minha tela antes de fazer essa técnica? Vou usar a tela esticada aqui, que ela é muito porosa, sabe? Ela segura muito a tinta. Outras vêm muito impermeabilizada. Então, para de repente eu conseguir um equilíbrio para você aí, você tem às vezes um fornecedor de um outro lugar diferente. O que você pode fazer? Passar um fundo de tinta acrílica branca. Tinta acrílica fosca mesmo. Você compra em potinhos, tipo esse aqui, tinta acrílica fosca. Ela já vem mais diluída, ela vem líquida. Ou então, tinta acrílica, às vezes até eu uso essa de pintar parede mesmo. Eu misturo três partes de tinta acrílica, dessa de parede, com uma parte de cola. Misturo bem e passo com um rolinho. É bem legal. Eu gosto de... Dependendo da qualidade do seu painel, né? Da sua tela, às vezes não precisa. Você pode ir direto com a tinta por cima. Mas eu fiz isso, essa preparação da minha tela primeiro. Agora eu vou retirar aqui. Deixar aqui do lado. Deixar aqui. Pronto. Aí eu fico olhando para você. E aí, gostosinho. Pronto. Vamos preparar o fundo do entorno do trabalho para depois receber a folha de ouro. Está secando. Eu vou colocar as outras cores que eu comentei. Vou colocar um pouco de azul cobalto. Esse azul cobalto é da Acrilex. Esse azul aqui. Eu estou usando uma espátula de plástico. Uma espátula assim mesmo. Pode ser uma espátula de metal. Tanto faz para misturar as tintas. Norma, a pergunta para eles é se eles já usaram a folha de ouro para você explicar mais detalhado. Ah, sim. Vocês já usaram a folha de ouro já em tela algumas vezes? Já usou alguma vez? Quem já usou? Diga aí. Esse aqui é o vermelho óxido transparente. Vou pegar um pouquinho do vermelho. Misturar. Vou misturar aqui na paleta. Você não está vendo aí, né? A paleta. Deixa eu começar para você. Aí. Vira. Aqui. Eu vou misturar o vermelho óxido transparente com um pouco do azul cobalto. E aí eu faço assim um tom mais escuro, meio esverdeado. Mais esverdeado. E também é muito bonito. Esse tom. E aí para lanchar um pouco mais o trabalho também, eu vou usar agora, nas áreas maiores, uma trinte assim. Ela tem as cerdas macias. E diluindo também um pouquinho a tinta com água. Pincelada na horizontal e na vertical. Eu volto para aquele primeiro tom que eu usei. Quem não assistiu o comecinho da live, eu montei aqui a tabela de cores que eu estou usando, tá? Que são cores que dão transparência. Então é o marrom Vandique da Acrylex, o vermelho óxido transparente da Corfix, o azul cobalto da Acrylex. Talvez eu use depois um pouquinho do terra de siana queimada da Corfix. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Vou contornar aqui a face. E vou fazendo umas agladas. A tinta acrílica, ela dá transparência, ela não dá cobertura total. E com a adição da água, fica um efeito aquarelado muito interessante. Vou ficar de pé aqui. Já vou aproveitar esse pó mais escuro para colocar em algumas regiões, por exemplo, no cabelo. Já movimento o pincel no sentido que favoreça o penteado. Vou adicionando mais água. E vou fechando o fundo. Se você for fazer, então, uma pintura abstrata, totalmente abstrata, você pode partir desse ponto que eu cheguei aqui agora. Que é formar essas aguadas no fundo. Pode pincelar na vertical, na horizontal, mas também pode movimentar diferente. E o que acontece? Essa fluidez da tinta, ela vai abstraindo, integrando e criando novas formas. O vermelho óxido transparente está mais avermelhado. Se quiserem alguns pontos, também fica legal. E aí, alguém respondeu? Não, eu estou achando estranho. Será que está indo? Está tudo bem? Gente, responde só aí se está tudo ok. Se vocês estão... Ninguém está falando nada. Se está concluindo. Parou, Mariana, Eliane. Diga aí se vocês estão... Está chegando tudo ok. E aí, a live, o áudio, as imagens... Onde tem, Eliane? O teu não aparece? Não, está todo mundo quietinho. O último foi a Eliane? Não dá para ver aqui, não aparece? Não? Não. Eu vou mudar aqui a coisa forte. Vou mudar aqui. Fechei o fundo. Que lindo já o fundo. E agora eu vou vir só com a água. Fechando. Ah, no outro entrou. No outro entrou? Entrou. Está tudo certo? Simone Mício. Mício. Boa noite, Norma, querida. Oi, Simone. Tudo bem? A Simone é de Chaves. Não acho que é isso. Não sei. Legal. Lucie Ribeiro. Oi, Lucie. Eliane da Avanço. Ah, Frida. Deixa eu só mostrar um negócio aqui, Marisa. Espera para você continuar. Então, aqui, em algum lugar, se porventura, como eu estou te ensinando na vertical, às vezes pode escorrer, você pode vir absorvendo um pouquinho aqui com um paninho, tirando o excesso. Então, enquanto seca aqui agora esse entorno, eu vou trabalhar a parte de sombra e luz aqui, aquarelando esse retrato. Vou trocar a minha água, vou deixar uma aguinha limpa aqui. Pode ir falando, Marisa, quem comentou alguma coisa. Eliane da Avanço passou o fundo branco. Ela respondeu. Ah, muito bem, Eliane. Tá bem. Com a Mitila. Boa noite, querida Norma. Com a Mitila. Boa noite. Eliane da Avanço. Oi, Eliane. Ok. Hector Cisneiros. Tá tudo bem. Eliane da Avanço. Talvez estamos vendo o artista. Ah, que ótimo. O Davao, estou prestando bastante atenção. Que bom. O Hector já tinha trabalhado com ouro em oratórios budistas e móveis em tela anual. Ah, que legal. Então, geralmente em móveis, madeira, gesso, essas coisas, as pessoas passam um fundo preparador, por exemplo, em madeira. Às vezes passam um fundo na cor ouro, por baixo. Depois passa esse verniz mordente, uma colinha. Faz a aplicação da folha de ouro e passa por cima, às vezes, uma roma laca, incolor ou em diá. É uma das formas de fazer, normalmente, a folhação. Você já deve ter feito também, né, Marisa? Muito bem. Os temas mais sábados. Eu já me lembro mais. E em tela, então, a minha preparação do fundo aqui. Então, eu primeiro passei um fundo de latex branco, latex acrílico branco. E aí, eu fiz umas aguadas, trabalhando com tinta acrílica que dá transparência, que predomina os tons mais pro ouro. O que foi o contraponto aqui? Usei uma cor fria, que eu misturei um pouquinho do azul, o azul com vermelho, que deu esse tom mais queimadinho. Então, enquanto tá secando, agora eu vou trabalhar um pouquinho no rosto. Eu vou colocar um pouquinho do branco, porque pra esse trabalho pode ajudar um pouco. Maria Alicia Milton Gloar está tudo bem, em silêncio, para apreciar plenamente o teu belo fazer artístico, Norma. Ai, que bom. Legal. A gente ficou preocupado, todo mundo muito quietinho. É, aquele sinal lá, meu, tanto trabalho. Ai, que feliz. Ok. Deixa eu pegar aqui a referência. Dá pra ver no vídeo a paleta, Marisa, de cores? Não muito. Não muito, não? Não dá pra ver bem, não. Dá pra ver uma mancha escura, só e uma pontinha de azul. De azul só? Só. Então, não dá pra eu apoiar a referência aqui do lado, porque tá secando, né? Aqui em São José do Rio Preto, tá bem friozinho hoje. Algum lugar que ficou mais excesso, que ele comece a escorrer, se te incomodar, você passa uma trincha assim, removendo um pouquinho do excesso. Dá pra sobrepor as aguadas. Sem problemas. Absorvi um pouquinho do excesso. Fechei alguns pontos. E agora, nas áreas de sombra, eu vou vir trabalhando com um pouquinho do marrom bandique. Nos lábios eu posso até colocar um pouquinho desse pão mais avermelhado, aí o vermelho é um pouquinho do óxido transparente. A tinta bem diluidinha, eu coloquei aqui um tom dentro da íris, da pupila passando uma outra camada. É melhor sempre começar com um tom mais claro pra ir crescendo depois, pra ir escurecendo aos poucos. É melhor ir devagar. Aquele tom mais escuro, que eu misturei o vermelho com o azul, vou trabalhar aqui a parte mais escura, onde vai sair depois a parte dos cílios. Posso sujar um pouquinho aqui dentro da pupila. Norma Maria Alícia Milton Bular, usei folha de ouro sobre MDF, seguindo os passos da aula de folhação. E a Lucie Beiro falou que nunca usou. Legal. É muito legal, adoro folha de ouro. Eu uso bastante. E é um material tão clássico, muito usado na arte barroca. Muito, muito usado. Então, agora eu vou vir na parte inferior, um pouquinho, onde é a pele. Eu estou trabalhando os dois ao mesmo tempo, de uma forma simultânea. E onde é o branco do globo ocular, eu vou deixar o próprio branco, o próprio branco da tela. Nas áreas de sombra do rosto, eu coloco um pouquinho e vou desmanchando o marrom bandique, que é o e vou desmanchando. Só com uma água. Coloquei um pouquinho do branco aqui, nessa maçãzinha do rosto, eu vou colocar um pouquinho do branco, bem pouquinho, integrando. O outro lado, deixa eu ficar um pouquinho também mais escuro, limpo o pincel. E com o pincel limpo, eu vou desmanchando a tinta, como se integrasse na tela, na própria tela branca. Mas, para ajudar, se precisar, eu pego a tinta feita branca, coloco aqui ao lado e ajudo um pouquinho na integração. Mas, sem exagerar no branco, porque o branco deixa a tinta leitosa, opaca. Não é regra, tá? É uma opção, é um caminho que eu achei interessante para desenvolver esse panálico. Com aquele tom mais escuro, que eu misturei o azul cobalto com o vermelho óxido, para desprender aqui o queixo do pescoço, para dar a diferença desses planos, eu vou jogar um pouquinho aqui mais escuro. E aí, evita usar o preto mesmo. Uma outra cor que os aquarelistas usam bastante, que eu gosto de usar, é trabalhar com as três cores primárias. O azul, o amarelo e o vermelho também, para fazer uma cor escura, que é o bispo, que pode ficar bem interessante. Para trabalhar as áreas de sombra. É um trabalho que você pode vir crescendo de uma forma suave, não precisa chegar no resultado de uma vez, sabe? Então, aqui, agora eu venho com uma trincha mais larga e vou fechando aqui. Só com uma dada. Fechei. Então, na folha de ouro, você pode passar sobre gesso, cerâmica, concreto, madeira, tela, em vários tipos de materiais. E a aplicação da folha de ouro deixa o aspecto do trabalho mais nobre, fica muito sofisticado. Gosto bastante. É só assim que já está ficando bem legal também, né? Vê se é a cor de ouro. Já está muito bonito. Olha, mas... Então, agora eu vou voltar aqui nos olhos. Dei uma secadinha ali, volto aqui para os olhos. A dobrinha da pálpebra. Um cantinho aqui mais escuro. E com o pincelzinho, eu vou desmanchando um pouquinho. E vai ficando tão bonito, né, a aquarela? Vai, né? Vou pegar um pouquinho do branco só para trabalhar aqui a integração e o volume. Esse é o branco leitoso, Norma? É um branco de titânio, Marisa. Não. Ele é da cobertura mesmo. E na parte da sobrancelha aqui, eu vou aplicar um fundinho também. Muito lindo, fica. Depois dessa primeira aguada, dá para ver acentuando alguns pontos mais escuros. Depois vai chegando mais, se quiser. Com esse... Viu que a base do trabalho todo é com o marrom bandique da Acrilex. Praticamente, o trabalho todo é feito com ele. Que dá transparência. Aí, para saltar essa parte do volume aqui, desse ossinho aqui do nariz, se você escurece aqui dos lados, você vai saltar essa parte aqui, ó. Então, aqui é onde trabalha os volumes, essa parte. Eu deixei mais claro. Aqui deu profundidade, eu deixei mais escuro. Aqui é mais escuro, que tem profundidade. Com a tinta diluída. Pouca tinta. Pouca tinta. Limpe o pincel e desmanche. Pegar um pincel mais largo, para sualizar aqui. Vou deixar a testa bem clarinha, bem iluminada. Mas, assim, vou passar o pincel meio que sujo um pouquinho. Dá um pouquinho com branco aqui, só para deixar bem saltado o volume da testa. Depois, dá para ver abstraindo, soltando mais, deixando os fios bem soltos. Aqui na parte da orelhinha, vou jogar um pãozinho mais escuro. E integrando. Vou deixar essa etapa secar dos olhos, depois eu posso colocar mais alguns detalhes. Agora, eu vou te mostrar o meu nariz. O meu nariz, a parte que dá mais volume, essa parte aqui, eu vou deixar bem clarinha. Aqui, um tom mais médio. E aqui, a parte onde vira o nariz, essa parte aqui, de baixo, mais escura. Aí, você dá o efeito 3D. Deu para entender, Marisa? Aqui, mais claro. Aqui, dos lados, um médio. E aqui, um pouquinho mais escuro. Aí, você fala, se é normal, mas depende muito de onde vem a luz, do trabalho. Tem, sim. Tem esses estudos. Mas, segue mais ou menos por aí para começar, depois você já vai pegando o jeito, sabe? Já tem um ponto de partida, né? Continuando com aquele tom. Qual que é a cor base? Aí, o trabalho todo, Marisa? Ah, ele é o... Terra do Siena, não é o... É o Vandique. Marrom Vandique. Marrom Vandique. O Vandique da Acrylex. É, então... Aquilo é que você está pagando bem, né? Norma, e aqui, o preto, tem muita gente de preto, né? Aham. Onde encontra a folha de ouro? Ah, em loja de material artístico, material de artesanato. Ah, só artesanato. Tem. Ah, sim. Então, eu coloquei um escurinho aqui na entrada das narinas, depois eu posso até acertar um pouquinho, deixei um pouquinho aqui por baixo, mais escuro. Bem suave, assim, eu vou colocar, então, um tom médio aqui dos lados. E até vou usar um pouquinho do branco aqui na pontinha do nariz, deixando um pouquinho mais claro. Essa curvinha aqui, ó, do nariz, ajuda a desprender um pouco mais, sabe? Você joga aqui um pouco mais escuro. E vai desmanchando. Essa parte mais curvinha aqui, ó, antes de chegar nos lábios, essa partinha aqui, também vou colocar um pouquinho mais escuro. E ao lado, vou deixar mais clarinho para trabalhar o volume dos lábios superiores. Ai, ninguém mais entrou, não é possível. Vou mudar de... Agora, eu vou demonstrar os lábios. Eu vou começar com aquele tom mais escuro, que eu misturei um pouco do vermelho óxido com o azul cobalto. E vou fazer a linha de separação dos lábios. Agora, com o vermelho óxido, eu vou trabalhar os lábios superiores, que são mais escuros que os de baixo. Ó, o ser ribeiro, está ficando lindo. Estamos aqui. A Ângela Mara Magalhães, está lindo. O linda morte dos santos, está amando. Mara Magalhães, está linda demais, está linda demais essa pintura. Ah, que bom, obrigada. Bom, nos lábios superiores, tem uma dica. Se você deixar aqui, dois pontinhos do lado aqui, ó, mais clarinhos, vai ajudar no volume. Então, eu deixei aqui dois pontinhos mais claros. Coloquei a cor do contorno e a separação. Agora, eu vou vir na parte de baixo. Usando o vermelho óxido transparente, que é um que dá transparência mesmo. E aqui, eu vou deixar mais clarinho. Então, eu venho só com uma água, preenchendo aqui. Se quiser movimentar o pincel no sentido dos lábios, pode. Eu só acrescento uma corzinha por enquanto. Voltando para o Marrom Bandique, eu vou escurecer aqui um pouquinho do lado de baixo, dos lábios. E com o pincel mais largo, tipo o número 12, assim, ou até mais, o 14, vai desmanchando. Só com uma aguinha bem clarinha, para acabar de fechar a pele. Norma, Angela Mara Magalhães. Norma, suas aulas são ótimas de ouvir. E ouvir você me acalma. Ai, que bom, obrigada. O Davao, a pintura e a artista estão excelentes. Parabéns. Obrigada, Davao. Obrigada. Obrigada. Bom, então aqui eu fiz uma primeira aguada no rosto, que já tem uma solução interessante. Se quiser, dá para crescer mais. Mas eu acho que assim já está bem interessante, né, Marisa? E aí, eu preciso que esse fundo seque. Talvez eu tenha que usar o soprador térmico. Vamos ver se eu pego ele e ele dá uma secadinha aqui. Vai passar um pouco das... Que horas são, Marisa? 8h54, faltam 6 minutos. Não, mas já está chegando já na folha de... Já está terminando? Já está chegando já na folha de ouro. Tá. Marisa, conta aí, qual foi a tua experiência com a folha de ouro? Faz muitos anos. Antes de eu entrar aqui. Sério? Antes de eu entrar com você, enquanto eu fazia artesanato. É. É, eu usei. Já nem... Eu lembro que tinha que usar verniz mordente. Mas não me lembro mais como usa. Faz mais de 10 anos que eu usei. Então, agora eu vou dar uma secadinha. Mas o resultado é muito bonito mesmo. Estou pensando nas esculturas. Vai ficar muito bonito. Um detalhe, uma cor, um panco. Está lindo mesmo, é verdade. Esse aqui é um soprador térmico que eu tenho. Poderia ser secador de cabelo. Já está secando para todos. Então, eu vou dar uma secadinha. Então, com o verniz mordente, esse produto aqui, ele que é utilizado para aplicação da folha de ouro. Gente, eu gosto de ensinar as coisas de uma forma bem íntegra. Me desculpa se eu demorei tanto para chegar na aplicação da folha. Mas é assim mesmo. Nossa, tá bonito, viu? Pessoalmente, tá maravilhoso. Eu vou colocar o verniz mordente em um recipiente aqui e vou aplicar com um pincel. E é assim, ó. Esse produto, ele é o veículo de fixação da folha de ouro. Então, não pega um pincel tão novo, que você tenha ciúmes dele. Então, esses pincéis aqui, por exemplo, esse de leque de cabo amarelo não é tão caro. É interessante para aplicação. E quando você termina de utilizar, lava bem em água corrente. Então, eu vou aplicar em alguns pontos o verniz mordente. Lave bem mesmo, tá? O pincel. E o que você pode fazer também? Se de repente ficou mesmo, você pode apelar para limpar o pincel usando querosene. Dá certo também, se precisar. Mas eu lavo logo em seguida, dá bem certo. Aqui, contornando o rosto dela, eu vou usar um pouquinho aqui da folha de ouro. Esse ponto. Não é em todo o painel. Em alguns pontos eu vou colocar. Se passar o verniz mordente e não aplicar a folha de ouro, o que que acontece? Não tem problema. Você pode passar depois um pouquinho de talco. Sabe, eu passo na mão assim, passa ele e para de ficar colento. Ah, tá. Ângela Mara já fiz muita coisa, mas nunca usei folha de ouro. Doida para prender. Ah, que bom. Ela mesma falou, foi ótima. A gente vai passar um pouquinho do tempo, mas não tem problema, né? A gente pode, não tem problema nenhum. Então, agora eu preciso que este verniz, ele fique no ponto de mordência. Eu colho o dedo assim, ele não sai, o seu dedo não vai sair molhado. Fica colento mesmo. Tem que dar liga para a folha de ouro fixar. Se sobrar produto aqui, às vezes eu volto para o potinho, tá? Eu já vou usar aqui. Pronto. Se sobrar, eu poderia voltar aqui. Então, eu vou deixar ele aqui na água, no meu pincel, um potinho com água, para não perder esse pincel, para não endurecer. Enquanto ele vai entrando no ponto de mordência ali naturalmente, eu poderia trabalhar um pouco mais aqui nos fios, no cabelo e tal. Vou fazer um teste, ver se o soprador aqui vai ajudar. Ele fica um pouco leitosinho assim mesmo, branquinho, mas depois ele fica incolor, sabe? É, o soprador pode ajudar muito. Então, eu vou deixar ele aqui. Você poderia fazer também um abstrato como aquele lá do fundo, deixa eu te mostrar. Dá para ver lá, Marisa? Lá no fundo? Vocês estão vendo? O potinho vai secando aqui, eu vou mostrando. Secando. Vou pegar aqui. Então, a aplicação da folha de ouro, o verniz, ele está secando lá naturalmente. Eu vou te mostrar aqui, ó. Tem um painel ali no fundo, tá vendo? Que ele já está no ponto de aplicação da folha de ouro. Então, é um tema abstrato interessante. Aqui, eu fiz um tema figurativo, usando a folha de ouro. Nesta outra aqui também, eu usei um tema figurativo, do jeito que eu estou te ensinando na live. Então, eu vou aplicar agora a folha de ouro, igual aqui, por exemplo. E depois eu vou fazer uma veladura no trabalho. Vou voltar aqui. Enquanto está secando, eu falei que eu ia conversando. É assim. Acho que já deu. Vamos lá. Voltamos ali, né? Voltamos. O doutor Paulo Garcia, que é um cirurgião plástico, a aquisição de Débora do Prevo, incompetente. Ele já tinha feito a aquisição de algumas obras minhas. E agora, ele pediu para desenvolver dentro desse tema de faces, que é a especialidade dele, sabe? E para manter a originalidade do trabalho, eu não quis pegar uma foto de outra pessoa, porque tem o lance de direitos autorais. E eu não queria também pegar uma foto da internet. Aí, a Jô Tavares fez um ensaio fotográfico meu. E a partir das minhas fotos, eu desenvolvi alguns trabalhos. Estou desenvolvendo uma série. É lógico que o meu próprio gosto só foi um ponto de partida, né? Para desenvolver o trabalho. Tanto é que as pessoas nem me reconhecem nos retratos, sabe? Nas pinturas. Então, aquele que eu mostrei ali foi a partir dessa foto que a Jô Tavares fez. Que eu usei até as joias da Juliana Fabrini. Aqui eu estou com um bracelete. Mas naquele quadro eu resolvi nem colocar. As mãos, tal. Que eu queria mais a face mesmo. Pronto. Enquanto eu conversei com vocês, mostrei o trabalho. Entrou no ponto de mordência. Eu vou te explicar agora como eu aplico essa folha de ouro. Eu vou passar um pouquinho de... Pode ser o talco mesmo. Aqui até a maisena. Nas minhas mãos. Para poder pegar na folha de ouro. É uma folhinha bem fininha. É um papelzinho bem fininho. Uma folha de ouro. Pega delicadamente. Dependendo do tipo de trabalho, se você for fazer um trabalho... Às vezes, revestir uma moldura, evita tantas emendas, tal. Mas para esse trabalho, que é um trabalho mais contemporâneo... Você pode até rasgar, que fica legal, sabe? Vai um pouquinho amassado. Não precisa... Eu acho que fica até bacana quando você deixe ele um pouquinho mais irregular. Eu peguei uma folha e dei uma desmanchada em alguns pontos. E aí, eu passo as minhas mãos mesmo. A Angela Mara gostou do tamanho da tua paleta. Excelente. Vai legal, mandei fazer. Aqui, eu tinha passado um pouquinho também. A folha, ela vai colar só onde nós aplicamos o mordente. E como ela vai soltando os pedacinhos, ela pode ir colando de uma forma mais irregular. Ficando alguns fragmentos que vai desmanchando, assim, o lado. Que fica muito lindo. Que lindo. Lindo, né? Eu gosto. Esse procedimento poderia ser feito até em uma mesa mesmo, tá? Mas aqui dá para fazer, para te mostrar. Mas muito bonito, assim. Rasgado. Não é? Não é demais. Olha como fica bonito. Lindo, gente. Deixa um trabalho tão rico. E ao mesmo tempo, ele abstrai, né? Ele solta. Olha. Então, vocês ficaram vendo eu pintar por uma hora para chegar nesse ponto aqui. A Ângela, eu não peguei o início da aula. A Norma está pintando em tela ou madeira? Em tela, Ângela. É um painel. Ele tem 90 por 90, esse painel. Depois de colado, tem jeito de dar umas rasgadas nele na folha de ouro, Norma? Depois de colado aqui, assim, por exemplo. É. Depois de coladinho é um pouco mais complicado, mas dá para ver com a tinta por cima, como eu vou voltar depois. Fica bem legal fazendo uma veladura, queimando. Olha, todo lugar que eu apliquei ficou um pouco mordente, já a folha de ouro ficou. Vou passar aqui para ver se tem algum outro lugar. Acho que deu. Tá legal. Também eu não quero exagerar, sabe? Não é para disputar com o trabalho, né? Só uns fragmentos mesmo, com a aplicação de ouro. Ai, gente, ficou maravilhoso, tá aí? Foi. E agora eu vou finalizar o trabalho, voltando com as mesmas cores. E o trabalho todo, Ângela, foi feito com tinta acrílica. Eu trabalhei com praticamente três cores e mais o branco em alguns pontinhos, só. Obrigada. Ela aplicou no ombro também? É, você sabe que aqui eu tinha aplicado mesmo, mas ele ainda não está mordente, viu? Ele tem que ficar um pouquinho mais mordente. Vou ver se dá para ficar. Agora está ficando mais mordente. Agora está ficando mais mordente. Agora sim. Eu acho que está bem, né? Vou deixar assim, por enquanto. Aqui também é um pouquinho molhado. Agora, trabalhar o cabelo e fazer algum detalhe mais escuro. Agora é hora de soltar mais o braço. Norma, onde compra essa secadora? Ah, aqui eu peguei na agrometal. Lugares que vende equipamentos de ferragens, né Marisa? Agrometal é isso, né? É um equipamento que eu uso bastante. Agora, pode sobrepor. Como a tinta que nós usamos é uma tinta que dá transparência, pode sobrepor a folha de ouro em alguns pontos que ela não vai tampar totalmente. Vai ficar muito bonito. Vai ficar muito bonito. É, na minha frente não tem importância de olhar na frente do quadro. Então, sabe a etapa inicial do fundo que eu te ensinei a fazer as aguadas? É como se você voltasse novamente com as aguadas, agora. Acentuando alguns lugares. Eu até estou usando aqui uma cor mais fria em cima mesmo. Deixa eu ver um pouquinho mais de azul. Azul com vermelho óxido. E pode até passar por cima da folha de ouro também, em alguns pontos. Ah, que lindo! Então, é como se fosse uma película de tinta acrílica que sobrepõe agora o trabalho, sobrepondo aquela aguada inicial, sobrepondo a folha de ouro em alguns pontos. E, ó, por exemplo, aqui está bem intenso, né? Deixa eu dar uma coladinha mais escura por cima. E, ó, o próprio marrom bandique, eu quebro um pouco aquele douradão. Aí, você pode ser enorme, mas carregou demais, tampou muito, tá? Você pode também pegar o pano, remover também. E essa veladura pode ser feita com o pano. Como se você envelhecesse. E também podemos, quando você faz a aplicação da folha de ouro em objetos, é muito comum usar o betume. Tem o betume à base de água, aí faz um envelhecimento com o betume à base de água por cima, fica muito legal. Eu gostei até onde chegou, achei que ficou muito bonita, assim, né? O rosto, ele brotou do trabalho, desse fundo abstrato. A folha de ouro deixou muito rico o trabalho. Gostei bastante. Então, vou fazer um resumo pra você do que foi feito. Aqui é o trabalho. Vou ligar aqui, acho que é melhor te mostrar mais perto aqui. Aqui. Olha como ficou lindo. E o efeito aquarelado com a folha de ouro deixou o trabalho muito rico, muito bonito. Vai cuidar do meu celular. Do meu celular. Ai, tá. Então, eu te ensinei nessa live como fazer o desenho de um retrato, seguindo as proporções corretas. Fizemos uma aquarela usando a tinta acrílica, trabalhando basicamente com três cores. Um azul, o vermelho óxido e o marrom Van Dijk. Um pouquinho de branco em alguns lugares. Fizemos uma primeira aguada do fundo. Aí, nós entramos pra etapa de aplicação da folha de ouro, usando o verniz mordente como veículo de fixação. Aplicamos a folha de uma forma mais irregular, mais rasgadinha. E depois eu fiz uma veladura com as próprias cores do fundo, usando a tinta acrílica, queimando um pouco a folha de ouro, integrando com o trabalho. E finalizei com alguns fios, alguns traços, pra soltar mais o retrato. Então, muito obrigada por hoje. Marisa, vem aqui dar um tchauzinho. E foi bom, né? A gente matou a saudade, né, Marisa? Ficamos um tempo sem as lives, né? Muito tempo. Eu, em função de alguns compromissos, eu participando da exposição Ser Anímico aqui na galeria, organizando algumas ações culturais, também participando de oficinas no Rio Preto Shopping, que foi no Arquidesign, aquela mostra de decoração e arquitetura. E com isso, as lives eu acabei deixando um pouquinho. Mas agora a gente retomou com força total, né, Marisa? É. Delícia. Valeu. Um beijo. Ficou maravilhoso mesmo. Gostei também. Muito, muito, muito. Se gostou, Marisa? Eu adorei. Achei lindo. Lembrei um monte de coisas. Ai, que bom. Beijo, gente. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.